A menopausa é uma fase da vida da mulher, que traz muitas e novas mudanças para o organismo. No entanto, existem 10 excelentes dicas para lidar com a menopausa. Comer alimentos enriquecidos em cálcio e vitamina D, como leite e ovos, porque ajudam a fortalecer os ossos. Tomar chá de camomila ou salva, pelo menos, 3 vezes por semana, pois ajuda a restabelecer o equilíbrio hormonal do organismo. Fazer exercício físico regular, 30 minutos por dia, como caminhada, hidrogenástica ou pilates. Passar creme hidratante com colágeno, como Rock Sublime Energy ou La Roche Posay e Redermic, para evitar rugas e pele seca. Biber cerca de 2 litros de água por dia, para manter a elasticidade da pele, e evitar o ressecamento dos cabelos, ponto e vírgula utilizar shampoo e cremes com colágeno, como Elcebo e Hidra Max da L'Oreal, para reduzir a queda de cabelo e outros, problemas capilares, ponto e vírgula fazer jogos de memória. Palavras cruzadas ou Sudoku, para estimular o cérebro, ponto e vírgula dormir cerca de 8 horas por dia, para evitar o excesso de cansaço e fadiga, ponto e vírgula usar lubrificantes vaginais, como Vaginesil, Vagidrade ou Ginovite, antes e durante o contato íntimo, ponto e vírgula evitar fumar, ter uma vida sedentária, ou fazer uma alimentação rica em gorduras ou sal, para evitar problemas no coração. Estas dicas ajudam a evitar os problemas mais comuns da menopausa, como osteoporose, fadiga, depressão, queda de cabelo e se cura vaginal, aumentando o bem-estar, mas quando a mulher sente estes sintomas, que podem IND e CAR e o início da menopausa, deve consultar um ginecologista, para avaliar a necessidade de fazer reposição hormonal, e realizar os exames necessários para essa fase da vida. Confira algumas opções de tratamentos naturais neste vídeo bem-humorado da nutricionista Tatiana Zanin, dois pontos veja também dois pontos combater, o calor na menopausa remédio caseiro para menopausa lentilha, não engorda, e alivia a menopausa.